No dia 23 de abril acontecem diversas homenagens a São Jorge, porém, nem todas são feitas por católicos e nem todos são direcionados, digamos, ao mesmo Jorge. Isso porque os católicos celebram a história de Jorge da Capadócia, um soldado do Império Romano do século III. Já os membros das religiões de matrizes africanas, como a Umbanda, celebram Ogum. E o motivo disso é o sincretismo religioso. Ao serem trazidos para o Brasil, os escravizados eram obrigados a se converterem ao catolicismo, abandonando, assim, as suas religiões. Para fugir de qualquer tipo de punição, os escravizados, então, buscaram uma maneira de manter viva a sua crença. E a forma disso foi usar imagens católicas para representar seus orixás. Desta forma, ao serem vistos, pareciam que estavam celebrando, rezando para um santo. Mas, na verdade, estavam celebrando a divindade deles. No caso de Ogum, São Jorge foi o escolhido porque, assim como Ogum, é um guerreiro que não foge das batalhas. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.